O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Agora falha mais... Amém, que agrava de nós Me soque em grave de pó Amém, que agrava de nós Me soque em grave de pó Que deixa aflado, morabeza Abobo, opo e bucala quieto Que deixa aflado, morabeza Pouco, pouco, bata, cresce Dificuldades da ceu Mabu, deixa alpatar e dormir Dificuldades da ceu Mabu, deixa alpatar e dormir Mundo, ei, ah, eh, ah Mundo, ei, ah, borabeza Mundo, ei, ah, eh, ah Mundo, ei, ah, borabeza A nós é vítima de tempos que tá passando O amor que muda e esquece e faze A nós é vítima de tempos que já passa O amor que muda e esquece e faze Mundo, ei, ah, ah Mundo, ei, ah, borabeza ou não Mundo, ei, ah, ah, ah Mundo, ei, ah, borabeza ou não Ah, 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 ah Já não posso aguentar mais Tanto sofrimento Podemos juntar de novo Volta para mim Tanta tristeza Dentro de mim Saíste da minha vida Há tanto tempo Tu és aquela garina Que não posso esquecer Tanto tempo tudo já mudou Sempre a te amar Oi Célia 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 Apoixonado, pedem para tu voltar Minha alma não está em mim Meu coração está magoado A minha vida, sem você Não faz mais sentido, de viver Volta para mim, pois a minha vida tem sentido Tudo ficou assim, como sempre apaixonado Pois a minha vida, pois a minha vida Quem, 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 quem Quem, 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 quem Tanto tempo já passou que eu não te calho Assim Tanta alegria que eu tenho Eu te senti Tanto tempo já passou que eu não te calho Assim Hoje saliu, hoje Tanta alegria que eu tenho Eu te senti Foi na sexta-feira na feira de Santa Lucia Que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela Foi na sexta-feira na feira de Santa Lucia Que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela Ela me mostrou que sabia que eu era casado Conhecia a senhora e não queria problemas Ela me mostrou que sabia que eu era casado Conhecia a senhora e não queria problemas Foi na sexta-feira na feira de Santa Lucia Que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela Foi na sexta-feira na feira de Santa Lucia Que encontrei a mulata Manuela e me meti com ela Ela me mostrou que sabia que eu era casado Conhecia a senhora e não queria problemas Ela me mostrou que sabia que eu era casado Conhecia a senhora e não queria problemas Eu então repliquei Por aí não fiquei Eu então repliquei Que a minha senhora nunca nos apresentou Eu então repliquei Por aí não fiquei Eu então repliquei Que a minha senhora nunca nos apresentou E o barco é que está na moda Entra na onda que esta é pra valer E o barco é que está na moda Todo mundo quer homem casado pra curtir E o barco é que está na moda Entra na onda que esta é pra valer E o barco é que está na moda Todo mundo quer homem casado pra curtir Conhecia a verdade E o barco é que está na moda É que está na moda E o barco é que está na moda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aproveita a carona Lá pros lados da zona Aproveita a carona 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 Para voltar a chorar Nunca mais Nunca te esqueci de novo Da jurado Nunca mais Nunca te esqueci de novo Da jurado Unde bubai Kinkibusta Kinkibupo De papia de amor 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 Kinkibupo 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 De papia, de amor Pra sempre T'as esperado Tem que ir por volta pra mim E mesmo que chega a fim Pra sempre T'as esperado Tem que ir por volta pra mim E mesmo que chega a fim Mas nunca mais Nunca t'as esquecer de Uau, uau T'as jurado Mas nunca mais Nunca t'as cansado Tá bom, tá chorado